Meu amigo, muito bom dia pra você. Começando mais uma edição do Bom Dia Produtor. Hoje, terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, imagens ao vivo de Rio Branco, a capital do Acre, aí na sua tela. Amanhecendo por lá, previsão de alerta pra tempestade hoje, viu? O volume de chuva é de 8 milímetros e a temperatura fica com a mínima de 22 graus e a máxima de 32 graus. É assim que a gente começa essa terça-feira aqui no Canal do Boi, já convidando você a acompanhar os principais destaques até as 8h30 da manhã pelo horário de Brasília. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o quinto leilão virtual João 600, da Fazenda Talita, com oferta de 130 touros Nelore P.O. avaliados e 15 novilhas Nelore P.O. prens, realização da Central Leilões, bons negócios aqui na programação. Você também confere o De Olho na Fazenda Nelore Camargo, com oferta de 30 reprodutores Nelore P.O., além de 70 matrizes e novilhas Nelore P.O., prenhas e paridas a preço fixo. Realização da MB Leilões, você vai ficar por dentro aí de todas as informações, saber como que você faz pra fechar esse bom negócio aqui pelas lentes do Canal do Boi, um rebanho altamente preparado pra você, animais extremamente selecionados, e é claro que essa oferta você só encontra aqui no Canal do Boi. Além disso, as principais informações do agronegócio durante a nossa programação. Vem comigo! Bom dia, produtor! Tá no ar! Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear Começando mais uma edição do Bom Dia Produtor São 7 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília E você confere agora os destaques da nossa capital federal com a repórter Berenice Leite Berenice, bom dia pra você Bom dia Vinícius e a todos que nos acompanham Enquanto compradores se mostram abastecidos, produtores de milho estão focados na semeadura da safra de verão Pesquisadores do CPEA indicam que nesse cenário as negociações envolvendo milho estão lentas no Brasil e os preços estáveis Conforme dados do boletim, o andamento da semeadura da nova safra está satisfatório na maior parte do sul do país Inclusive em muitas praças o ritmo está acima ao verificado no mesmo período do ano passado Mesmo diante das recentes chuvas Nos portos os preços ainda operam acima dos registrados no mercado interno Tendo como suporte, claro, a valorização do dólar De Brasília, Berenice Leite E agora você confere um recado imperdível do Adriano Faleiros sobre como investir e custear a sua produção Olá pessoal, mais uma vez, muito bom dia Muito bom estar aqui trazendo informações e notícias boas para alegrar ainda mais o dia de quem está ligado aqui na programação do Bom Dia Produtor E o meu recado é especial para quem é produtor rural Porque quem é do campo sabe que o novo ciclo está começando com a chegada de um novo ano safra E vocês sabem que para desenvolver e melhorar a produção é preciso força Por isso a Caixa vai destinar mais crédito para o ano safra 2022-2023 E agora o melhor O crédito rural Caixa é para produtores de todos os tamanhos Todos mesmo E com esse crédito você pode investir, ampliar, industrializar e comercializar a sua produção E pode também comprar insumos com crédito custeio renovável Que tem renovação anual e te dá muito mais praticidade para o seu planejamento Quer saber mais, né? Claro que quer saber Então acesse caixa.gov.br barra agro Ou então vai direto em uma agência Caixa A força do agro é Caixa e cresce junto com você Um ótimo dia! Deixa eu falar para você agora do Genética BR O Gabriel Borges vai contar para a gente qual é o reprodutor de hoje Todos os dias aqui na nossa programação você sempre confere E agora é hora de ficar por dentro de qual é a oportunidade de compra que você tem hoje no Genética BR E a ação todo dia traz um baita, doutor, focado para a característica de carcaça Que é o grande gradual da São Lucas, meu amigo Esse filho do destaque da São Lucas na dedicatória A dedicatória é do núcleo precoce da São Lucas, Genética Lengruber Um touro que traz destaque aí para a fertilidade, para a habilidade materna Mas olha, é um touro acima de 5 para marmoreio É um touro destaque para a característica de melhoramento de carne, de melhoramento de carcaça Tá aí, gradual da São Lucas na ação todo dia 200 doses de 15 por apenas 12 reais a dose Liga lá, não perde não É um baita de um raçador São 7 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília Deixa eu destacar para você que o canal do Boi Transmite no dia 9 de outubro ao meio-dia, horário de Brasília O quinto leilão virtual João 600 da Fazenda Talita Oferta de 130 touros Nelore P.O. avaliados E 15 novilhas Nelore P.O. preem-se, realização da Central Leilões Eu converso com o João Lucas 600, que está em Tupã, sobre esse leilão Ele que está aí conversando com a gente por telefone João, muito bom dia para você, seja bem-vindo Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes do canal do Boi É um imenso prazer e obrigado pela abertura desse espaço aí no programa teu João, queria que você começasse destacando para a gente Sobre o que está sendo preparado aí, qual é a oferta desse grande leilão Que acontece aí nos próximos dias No dia 9 a gente vai estar colocando no mercado 130 touros melhoradores São 130 touros que vão melhorar o índice do rebanho Dos pecuaristas que adquirem os touros Como você pode ver aí na margem São uns touros que tem uma ampla carcaça É uns touros que tem uma caixa grande Que são uns touros grandes E é isso que eles têm que transmitir para os filhos deles Todos os touros nossos já foram pré-testados em matrizes nossas Então essa tourada foi, trabalhou já e agora essa tourada está sendo vendida Você está entendendo? Então eu não vendo touros que não trabalhou e que não deixou uma matriz no meu plantel Então se eles deixam uma matriz no meu plantel é porque o indivíduo é bom E essa é a nossa meta de seleção Somente vender reprodutores aptos e reprodutores que já trabalharam e reprodutores que são bons Que já foram testados para disponibilizar para o mercado E eu penso que os touros têm que ser sempre melhores que o pai Então eu quero que esses touros cheguem na falenda dos pecuaristas Que adquirirem eles Que desmamem bezerros pesados Que desmamem matrizes que vão entrar na estação de monta com uma idade baixa Que não vão entrar na estação de monta com 24 meses E sim aos 12, 13 meses E deixar um bezerro aí na fazenda do pecuarista aí aos seus 24 meses Que a matriz tem que dar um bezerro aos seus 24 meses de idade Ela tem que faria um bezerro E é esse o trabalho que a gente faz aqui no NeloreJS A gente trabalha dessa forma E eu gostaria de avisar a todos, convidar a todos Que no dia 8, no sábado, às 9 e meia Vamos estar fazendo um dia de campo aqui na fazenda Com a apresentação de todos os animais De todos os animais, um por um Junto com o Walter, que é quem assessora a gente aqui da Melhora Mais Ele vai estar conosco fazendo a apresentação de todos os animais Gostaria de convidar a todos para no dia 9 A partir do meio dia, aqui em Tupã mesmo Vamos estar com um ponto de apoio Vai ser muito legal Vamos ter um almoço aqui E um ponto de apoio Aqui na Água Doce Cachaçaria em Tupã João, eu queria que você destacasse para a gente também A principal diferença da edição desse ano Já é o quinto leilão que vocês ofertam aí Toda essa qualidade Eu queria que você destacasse para a gente O principal ponto de diferença entre as edições passadas A gente está vendo aqui as imagens dos animais Um rebanho extremamente preparado Muita qualidade, né João? Muita qualidade, muita mesmo Quando a gente começou A gente começou na nossa seleção Há 50 anos atrás no limousão Que a gente fazia o europeu E a gente viu que o europeu não se adaptava Nas regiões onde a gente tinha fazenda E o boi europeu não trabalha de dia no sol quente Ele só trabalha no fresco Então a gente falou assim A gente está trabalhando errado Vamos para o Nelore E a gente foi para o Nelore e começamos a ver Que a gente tinha que colocar no mercado Um pouco dos nossos touros Porque a demanda que o pessoal Os pecuaristas da região nossa Onde a gente tinha fazia Falava, não, vocês precisam disponibilizar Porque eles estavam enfrentando uma dificuldade De desmamar bezerro pesado Com 270, 280, 190 Até 300 quilos já teve lote Que a gente desmamou somente a pasto E em conversa com os pecuaristas Não, a gente quer essa genética A gente começou a distribuir para um, para outro Começamos a vender um pouquinho E a gente viu que estava indo bem E a gente resolveu abranger um mercado maior Tanto é que o nosso projeto em 2025 É 500 touros anuais Para 2025 Então a gente vê que a gente tem que disponibilizar Coisas boas para o mercado E com isso a gente está conseguindo ver Eu estive no pecuarista semana passada Fazendo uma visita para ele E desde quando a gente começou No primeiro ano de Nelore Ele quis pegar um garrotinho nosso E depois deixou para todos E ele falou para ele O que você viu de diferença, seu mestre? Ele falou assim Ó, o que eu vejo de diferença É que antes a gente conseguia desmamar um bezerro de 190 Hoje eu desmamo um bezerro de 270 E quando pega um tempo bom Um passo bom Até 290, 300 quilos Eu já consegui desmamar Então eu agrega um valor do pecuarista Agrega um valor aí de 150, 200 reais a mais por animal E se você fizer uma conta de 250, 300 reais Vezes mil animais Você tem um montante muito grande dentro da sua propriedade E lucratividade que você está achando de ganhar Se você agregar com todo Que vai desmamar um animal pesado Um animal melhorador Então é essa conta que eu queria que todos os pecuaristas fizessem Viessem investir conosco Tenho certeza Não estamos numa empresa que está há 1, 2 anos no mercado Estamos há 65 anos no mercado No ramo da pecuária Então eu gostaria de convidar a todos Para adquirir Vem aqui, olha É um prazer receber a todos aqui No sábado A partir das 9h30 Aqui na Fazenda Talita Em Tupã E no domingo A partir das 12h No posto de apoio E a transmissão pelo canal do Boa A partir das 14h E vamos estar também colocando no mercado Que esse daí foi duro Todos os pecuaristas que tem uma mercadoria boa De fêmea não gostam de disponibilizar para o mercado Mas aqui no NeloreJS A gente disponibiliza Pensamos 15 novilhas Do mais alto padrão Que tinha dentro da nossa safra 21, 22 Que emprenharam os seus 13, 14 meses Estamos disponibilizando elas Para o mercado 15 novilhas Todas elas prenhas Com previsão de parto Para agora Para o mês 11, 12 E 1 de janeiro de 2023 Então tem muitos pecuaristas Que não querem comprar um touro Mas querem comprar uma fêmea Quem sabe ela pode nascer Um baita do reprodutor Ou uma baita fêmea Ninguém sabe O que está na baixa Mas tudo bem Mas pode ser Tem muitos pecuaristas Que preferem ter uma fêmea em casa Então também vamos colocar no mercado As fêmeas Como você pode ver ela aí na televisão São essas matrizes Que são todas prenhas Foram pinçadas desse lote Suiz e novilhas Do mais alto padrão Quem comprar esse gado Que está sendo ofertado Nessa quinta edição do leilão Está levando o que para casa João? Olha Está levando qualidade Levando raça Levando genética E levando um trabalho De 65 anos de seleção E olha A gente não está no mercado Se estamos a 65 anos É porque deu certo O trabalho que a gente tem feito E gostaria de chamar a atenção De todos Para estarem conosco No dia 9 e no dia 8 E essa raça Vai ser distribuída Para o Brasil todo Vamos ter construção De frete frio Todo mundo pode comprar Que vai receber Em qualquer lugar do Brasil Seu animal Sem transtorno nenhum Sem qualquer problema Vamos estar trabalhando Também Em 30 pagamentos 5 parcelas duplas Mais 20 parcelas Normais E gostaria de convidar A todos Para estar conosco Qualquer dúvida Ainda em contato conosco Com o pessoal Da Central Leilões Com o Guilherme Lá da Central Com o Edson Com o Alessandro Com o Edson Com o Edson Vamos estar todos Na disposição E vamos ter frete frio Para todos os estados Do Brasil Certo? Vamos ter condições De pagamento Em 30 pagamentos 5 parcelas duplas Mais 20 parcelas Contínuas E gostaria de chamar A atenção de todos Quem quer rata Precocidade Genética Ganhar dinheiro Com boi E ter alta lucratividade Dentro da sua fazenda Está aí a forma De fazer bom negócio Mamar um bezerro pesado Ter a sua novilha Em pleno Aos 13, 14 meses Aos 24 meses Ela deixar um bezerro Na fazenda Porque é isso Que o pecuarista Tem que ver Que ela tem um custo A matriz Até ela deixar um bezerro Então se ela paria Aos seus 24 meses Ela está deixando Um custo Só que ela já está deixando Um bezerro Então a conta está aí E o pecuarista Que faz conta Que desmama um bezerro pesado Que vê o quilo Que ele ganhou a mais Com o torno melhorador Que ele colocou Dentro da sua fazenda Ele está ganhando Mais dinheiro E está tendo Maior lucratividade João, agora O que é o que é o principal desafio Tem que trabalhar Tem que trabalhar Tem que trabalhar em cima Em cima de todos Melhoradores Em cima de todos Melhoradores De índices Todos os nossos animais São deca 1 Dentro do nosso plantel Não existem animais Deca 2 Deca 3 Só entram no nosso plantel Animais deca 1 Índice A defesa dos bons Animais que são bem avaliados Animais que não são bem avaliados No nosso plantel Não se tornam animais De gado pior Se tornam animais Que vão para o assinamento Engordam e vão para abate E dentro desse nosso trabalho Há 4 anos Nós conseguimos já Ter uns abates técnicos Com rendimentos de carcaça Em marcha De 57% Em pênis Entre 52,5 Até 54 Por 53 Em 54 Já tivemos algum ótimo Tivemos esses rendimentos De carcaça Que é o maior lucro Que é o pecuarista E dentro do nosso trabalho Não temos muitas dificuldades Porque a gente faz O trabalho certo Colocamos os tonos Melhoradores Dentro do nosso plantel Quando fazemos aqui As seleções de touros Tivemos lá São mais de 20 30 touros usando Aqui do nosso plantel Para chegar onde a gente chegou E a gente vê que a gente Está no caminho certo Que ano após ano Tem que melhorar os animais Animais mais doces Animais mais rústicos Animais com alto desempenho Animais que vão deixar Um índice alto Tivemos esse ano Em 2022 Quando fechamos A estação de monta No estado do Mato Grosso Onde esses touros trabalharam Tivemos lotes Que deram índice De 98% Somente com touro Então é isso Que motiva a gente E a gente tem ido Nos pecuaristas da região Pessoais que adquirem Nossos touros E conversaram E eles têm falado Para a gente Vocês estão no caminho certo Porque vocês estão Fazendo uns animais Melhoradores Animais que estão prontos Para chegar em qualquer Região do Brasil Estão aptos a trabalhar Em qualquer vacado Em qualquer novidia São animais Que tem lotes Com animais com peso negativo Passe precoce Animais com peso alto Então é isso Que motiva a gente E todo mundo Que adquirei ToloJS Tenho certeza Que vai estar fazendo Um bom negócio E graças a Deus Nunca tivemos Nenhuma reclamação De tolo Todo mundo Que tem comprado Tem voltado E tem falado Que a gente está No caminho certo E é isso Que motiva a gente A cada dia Acordar cedo E fazer mais reprodução Para colocar no mercado Em 2025 Vamos colocar no mercado 500 toros Bom João Para a gente encerrar Nossa entrevista Esse bate papo Queria que você deixasse Um convite aí Para o pessoal Então está acompanhando O Leilão E fazer bons negócios Eu gostaria de convidar A todos então Para o dia 8 Sábado agora Vai ter o dia de campo Aqui na fazenda Às 9h30 Com café da manhã Ao meio dia Meio dia e meio Um almoço Aqui um churrasco Muito bem preparado Para todos os clientes E amigos E pecuaristas Que querem vir Adquirir essa genética Vamos estar aqui Na fazenda Talita Que fica em Tupã Na rodovia Comandante João Ribeiro De Barros E no dia 9h No domingo Ao meio dia Estamos com pontos De apoio aqui em Tupã Na Água Doce Cachaçaria Às 14h O leilão Com transmissão Pelo canal do Boi Junto com a Central Leilões E ao meio dia O almoço aqui em Tupã Na Água Doce Cachaçaria No domingo Conto com todos Quem quer De todos os melhoradores Todos que vão Deixar maior lucratividade Dentro da fazenda Dos pecuaristas Aí está a forma De fazer Bezerro pesado Bezerro com rata Matriz com alto desempenho Matriz com alto desempenho Genético Top demais Meu amigo Obrigado pela sua participação Aqui no Bom Dia Produtor Muito obrigado Eu agradeço É uma honra E obrigado pelas aberturas De espaço Que você tem aberto Para nós E gostaria Mais uma vez Dia 8 de outubro Sábado O dia de campo E dia 9 de outubro Domingo O leilão Às 12h Aqui em Tupã Na Água Doce Cachaçaria Top demais Valeu Um abraço para você Para quem nos acompanha Lembrando que tem mais informações No portal sba1.com Participe do Bom Dia Produtor Enviando suas dúvidas E sugestões No nosso WhatsApp 6799863001 Não esquece de dizer O seu nome E a cidade De onde você está falando A gente vai exibir Aqui na tela Do Bom Dia Produtor Vou para um rápido Valo comercial Daqui a pouco Estou de volta E continuo destacando Para você As principais informações Do agro E também claro Falando de bons negócios Não perde Daqui a pouco 7 horas e 40 minutos Horário de Brasília Estamos de volta Com o Bom Dia Produtor Além de produzir Armazenar Com o máximo de cuidado Batalhar por preços E atuar em mercado Altamente competitivo Não são os únicos desafios Que a cafeicultura Tem enfrentado A falta de estrutura De estradas e portos Para transporte E escoamento de produção Além das taxas De juros E altos impostos São problemas São problemas que impedem O crescimento da cultura E a sua fixação Como líder mundial De produção Repórter Gustavo D'Angelo Conversou sobre esse assunto Com o presidente De uma cooperativa De cafeicultores As condições logísticas O trânsito de marítimo O trânsito marítimo É o nosso grande desafio Foi durante a pandemia E agora ainda continua Nesse período pós-pandemia Mas com o advento de uma guerra Ainda se torna Um grande desafio Essa questão De não só custos Mas de dificuldade Por N fatores Exemplo A ausência de containers Navios Demora Custo Então todos esses fatores São aqueles que impactam Diretamente no nosso negócio Isso interfere Na competitividade Das exportações do produto Sim Sim Porque os nossos clientes Às vezes ficam ansiosos Por receber naquele momento Contratado E às vezes por razões De dificuldades Nessa área portuária E de tráfego de mar Eles acabam Acabam sendo Essas exportações postergadas Isso não é bom nem para eles E muito menos para nós Porque isso gera um custo E um custo muito alto O que poderia ser feito Para ajudar os produtores E exportadores A se tornarem mais competitivos Eu acredito que são as cooperativas Aqui eu estou representando Uma cooperativa Mas sou produtor Eu tenho convicção Não obstante eu estar Como dirigente Desta cooperativa Mas individualmente Eu teria uma Dificuldade enorme Principalmente no momento Como esse Que estamos vivendo Tá certo Obrigado Obrigado Seu Carlos Pelas informações De Uberlândia Minas Gerais Gustavo D'Angelo Ao longo dos anos Os bovinos Da raça girolando Apresentam Grande capacidade Adaptativa E rusticidade Herdadas aí Da raça giro O aumento Da produção de leite Veio da raça holandesa Mas por isso Não pode haver um descuido Por exemplo Com a alimentação A repórter Caile Rodrigues Tem informações De como a qualidade Da nutrição É importante Na produtividade Do rebanho Com mais de 2 milhões De registros Na associação De girolando A raça Se consolida Como uma das maiores Produtoras De leite Do Brasil Sendo responsável Por mais de 80% Da produção interna Neste cenário Criadores nacionais Investem Em insumos Que viabilizam Ainda mais A cadeia bovina E o bem-estar animal A reprodução Nunca pode ser esquecida Um animal Com uma dieta Balanceada Consegue voltar Ao sil E gestar Em um período Mais curto De tempo Fatores como Nutrição E ambiente Influenciam Em resultados Positivos Na propriedade rural Eu tenho que trabalhar Com rações Ou alimentos Concentrados Que tenham Um balanceamento Adequado De proteína E isso estará Diretamente ligado Ao alimento Volumoso Que está sendo Fornecido A este animal Portanto Conhecer O alimento Volumoso Realizar Uma análise Bromatológica Do alimento Volumoso Que está sendo Consumido Pelo animal Normalmente Uma silagem De milho Ou silagem De sorbo É fundamental O acesso O acesso Aos níveis Do alimento Volumoso Proporciona Dentro do Programa Nutricional Apropriado A melhor Formulação Dos alimentos De todas As fases De produção O que permite Que os bovinos Tenham Boas Respostas Para isso A ração Precisa ter Uma alta Energia Eu preciso Trabalhar Com aditivos Melhoradores De desempenho Porque isso Vai propiciar Ao animal Uma melhor Resposta Na produção De Campo Grande Caile Rodrigues O Instituto De Desenvolvimento Rural do Paraná Promoveu Na semana passada O curso Café Orgânico Tecnológico O encontro Discutiu Sobre os nichos De mercados Para cafés Especiais Até as técnicas De manejo Para o sistema De produção Orgânica O curso Café Orgânico Tecnológico Reúne Nesta semana Em Londrina Técnicos E produtores Para aprofundar Informações Sobre o manejo Recomendado Para os cafés Orgânicos Ergun Bertolacini Da rede Agrovida Um dos organizadores Do curso Nos fala Sobre o evento Então aqui Nós vamos ter Várias palestras Com o intuito Café Orgânico Tecnológico Para que todos Entendam Trazer A base Dessa nova Atividade Dessa atividade Diferenciada Não estamos mais Falando de pequenos Produtores Nem pequenas indústrias Temos bons E grandes exemplos Porque o Brasil Já está reconhecido Sim com cafés Especiais Fantásticos Se espalhou Pelo mundo Tem notas Que são Reconhecidas Em leilões Compras Internacionais De grande porte De grande Quantidade Qualidade E o Brasil É sim Esse promotor Do café Especial Porque ele tem Quantidade Não basta Só ter a qualidade Tem que ter Café suficiente Para atender E o Brasil Tem essa Qualidade De quantidade Será debatido Também As cultivares Mais adequadas Para o sistema De cultivo Orgânico Que apresentam Tolerância As principais Doenças Do café Aqui a ideia É passar Uma ideia Geral Das cultivares De café Adaptadas Para o cultivo Orgânico Então existem Várias cultivares De café Que o IDR Paraná Desenvolveu Por exemplo Nós temos A IPR 107 E IPR Pérola Além do IPR 98 Que são Variedades Resistentes A ferrugem Que ainda É a principal Doença do café Então O que normalmente É feito No Brasil É o plantio De variedades Como o Catuaí Imundo Novo No cultivo Orgânico Que são Variedades Suscetíveis A ferrugem Então Com o uso Do IPR Pérola IPR 107 E IPR 98 Não é necessário A aplicação De fungicidas Para o controle De ferrugem Então é muito Bem adaptado Para a cafeicultura Orgânica Um outro problema São os nematóides São doenças Difícil de controle Que no caso O IDR Paraná Tem variedades Resistentes Às nematóides Meloidose Paranaense 50 E meloidógena Exígua Então são as variedades IPR 100 E IPR 106 Existem as variedades Com resistência Ou moderada resistência Juntamente com controle Cultural Biológico E químico Só que o químico Não é com uso De fungicidas É um uso De macro E micronutrientes Tudo para O benefício Não só do cafeicultor Que teria uma cafeicultura Mais sustentável E também para o consumidor Que vai consumir Uma bebida Sem agrotóxicos Na verdade E uma cafeicultura Mais sustentável Para a sociedade De Londrina No Paraná Mauro Andrade Você vai ver agora Uma reportagem Preocupante Nós temos falado Sempre aqui Na nossa programação Sobre os problemas Enfrentados Pelo bioma Pantaneiro A maior deles Causados Por conta Das mudanças Climáticas Pois bem O que você vai ver agora É uma situação Preocupante Que os jacarés Que habitam Na região do Nabilé Que tem sofrido Na busca Por água E alimentos É o que você Acompanha Na reportagem De José Cunha Considerado Patrimônio Natural Da humanidade E reconhecido Como maior Reserva Da biosfera Pela Unesco No ano 2000 O bioma Pantanal É ainda hoje O mais preservado Do planeta Com mais de 80% De sua cobertura Original E mesmo Diante das maiores Catástrofes De incêndios Já registradas Em 2020 E 2021 A região Pantaneira Ainda é a dona Das mais belas Paisagens E guarda Consigo Além da riqueza Da fauna E da flora Um pôr do sol Jamais visto Em qualquer outro Lugar do mundo Porém Por mais que tudo isso Seja muito bonito De se ver A verdade é que As mudanças climáticas Que tem ocorrido Com mais intensidade Nos últimos anos Vem transformando A realidade Do bioma E os jacarés Estão sentindo Isso na pele Com as fortes Estiagens Que vem sofrendo Há alguns anos A região do Nabileque Que abriga A maior concentração De jacarés Do Pantanal Já não tem mais A mesma capacidade De água Como antes Com isso Os animais Acabam se aglomerando Nas margens Das lagoas Que ainda resistem A seca E acabam virando Presas fáceis Para outros animais Ou quando não Muitas vezes Morrendo de fome As imagens São impressionantes Milhares e milhares De jacarés Amontoados Contando com a sorte A espera de alimento O rio Nabileque Que corta a região Está com o nível Mais baixo da história Em alguns pontos Os bancos de areia Servem até como Represa para o rio Que é um dos maiores Da região A pecuarista Nilde Silva Conta que a situação Por lá É uma das mais Devastadoras Que ela já presenciou Você vê o tanto Que tem jacaré morto Aí E uns comendo Outro Por falta de alimentação Então aí Tem esse lado ruim Que é um lado Que a gente Nunca viu aqui Eu mesmo nunca vi A pesquisadora Da Embrapa Pantanal Zilka Campos Que trabalha Há anos Com jacarés Explica que O estresse hídrico Alimentar E térmico São as principais Causas de mortalidade Entre os animais A situação É bem desesperadora A gente acredita Que a partir do ano que vem Se vai normalizar A chuva vai normalizar Mas a gente precisa Preocupar também Com as ameaças Tem muitas ameaças Tanto no planalto Como a nível De outros ambientes Que são já Possivelmente Efeitos das mudanças Climáticas globais Imagens tristes De se ver E assim O Pantanal Pede socorro E aos jacarés Do Nabileque Só resta A esperança Esperança Pelas chuvas abundantes Que possam encher Novamente Os mananciais E restaurar Os rios e lagos Tão importantes Para a vida Da região pantaneira Participe do Bom Dia Produtor Enviando suas dúvidas E sugestões no WhatsApp 6799863001 Não esquece Em nome completo E a cidade De onde você está falando Para a gente exibir Aqui na tela Da programação Do canal do Bui Vou para o intervalo comercial Daqui a pouco Estou de volta Destacando para você Mais informações Do setor do agronegócio E não perde Estamos de volta Com o Bom Dia Produtor São 7 horas e 57 minutos Pelo horário de Brasília Tem um programa Dedicado a certificação De sementes de pastagem Que é uma das novidades Que foram apresentadas Durante o encontro De produtores e especialistas Em Ribeirão Preto Na região norte Do estado de São Paulo Um dos dados Apresentados no encontro Em torno dos cuidados Da produção de sementes É a alta taxa De produtos Sem garantia Assunto que o Gustavo D'Angelo Tratou com um especialista Do programa O assunto agora É um programa De certificação De semente O Semente Legal Quem vai falar sobre isso É o Júnior Pes Júnior, fala para a gente O que é o programa Semente Legal Como que ele funciona Bom, o programa Semente Legal É um programa Ele é uma certificação Ele é uma Auto-certificação setorial Então é um programa De adesão voluntária Ele está desenvolvido Ele começou na Unipasto Hoje ele está na ProSul Que é onde a gente Contempla todas as variedades É um programa Que ele certifica Na verdade a empresa E é um programa De adesão voluntária Feito através da ProSul E por que é importante Ter um programa Como esse no Brasil E como que o produtor Pode ser beneficiado Bom, isso aí É fácil para responder Eu vou te trazer um dado Que foi apresentado Pela doutora Jaqueline Agora aqui no evento Da Scott Nós tivemos no ano De 2021 As análises feitas Pelo IDARON Em Rondônia Instituto de Defesa De Rondônia Onde apresentou 80% das sementes Analisadas pelo IDARON Fora do padrão Dessa quantidade De sementes 80% Você está vendo É um volume Muito grande Dos 80% 60% Foi considerado fraude E nessas mesmas análises Constatou-se 400% De sementes Com nível de praga Acima do tolerado E 800% Acima do tolerado De mistura varietal Então assim É um dado alarmante Mas responde a sua pergunta Por que é importante isso? Por que é importante Um setor Uma certificação Que certifique o que a empresa Está fazendo? Justamente para levar Essa confiança Para o mercado Levar a confiança Que nós estamos Ofertando para o mercado Que está sendo colocado Na etiqueta E no termo de conformidade Que está sendo vendida A semente Para o consumidor final E esse programa Já está presente No Brasil todo? Qual que é o próximo passo? Não Esse programa Ele é um programa Hoje Ele está A certificadora É a Septizago A Septizago É uma empresa É uma Internacional Ela é Ela que protege Todo o dinheiro Do mundo Toda a tecnologia Que está envolvida No dólar No euro No real É tecnologia Dessa empresa E eles estão sediados No Rio de Janeiro Do lado da Casa da Moeda A nossa associação É em Mato Grosso do Sul Eu sou o presidente Da ProSul Que é a parceira Da Septiz Nesse programa E a associação É aberta Então qualquer empresa Forrageira Ou de semente De qualquer outra espécie De semente Que tiver interesse Em ter essa certificação É só nos procurar Ela entra na associação A Septiz faz a fiscalização Dessa empresa E ela se adequa No que tiver que adequar E ela passa A ser fiscalizada E ter as amostras Que nós temos Um programa Que é o VEC Que é a verificação Externa de qualidade E dentro do VEC Que a Septiz Ela vai de forma aleatória Nos clientes Nas revendas E na própria empresa E ela faz a coleta Dessas amostras E manda isso Para laboratórios Que são credenciados Do programa E sai o resultado Bom, para te dar Um outro dado Então assim Em relação a importância Do programa Vou te falar Um dado também Foi apresentado No Congresso Brasileiro De semente Esse ano Das análises Dos lotes Produzidos Pelas empresas Que são associadas Do programa Nós tivemos 600 lotes Produzidos E liberados Para comercialização Agora no ano De 2022 Desses 600 lotes Nós tivemos Acima de 98% De conformidade Só teve um lote Que foi abaixo Do padrão Pequena, pouca coisa Mas existe aí Um modelo Que daí a empresa Precisa fazer o recall Recuperar esse lote E melhorar ele Para voltar ele Para comercialização Tá certo Muito obrigado Pelas suas informações De Ribeirão Preto São Paulo Gustavo D'Angelo Caravana Embrapa Edição 2022 Leva os produtores De Mato Grosso Tecnologias Para aumentar A eficiência Dos fertilizantes É o que você Confere na próxima reportagem A Caravana Embrapa O maior evento Itinerante Da empresa Chega a Mato Grosso Vai rodar Do dia 26 Até o dia 30 Eu converso agora Com o moderador Do evento Que aconteceu aqui Na Embrapa Agro Silvio Pastoril Doutor Pedro Machado Você como moderador Pedro Dá para fazer um balanço Do que foi apresentado Aqui Essas ferramentas Tecnológicas Para o produtor Ficar mais eficiente Da porteira para dentro Então Cumprimentar a todos O canal do Boi E você Pacheco Por essa oportunidade Para nós É uma honra Estar aqui No Mato Grosso Começando aqui Em Sinop Com a Caravana Embrapa Nessa questão Do uso eficiente De fertilizantes Fertilizantes É um insumo Caro É o do Custo da produção Ele tem uma participação Bastante relevante Nos custos E No momento atual Nós estamos com Um elevado Custo O preço dele E a disponibilidade A dificuldade Das entregas Isso veio Já então Ser também Um fator a mais Para que nós Iniciássemos Um encontro técnico Que a gente chama Caravana Encontro técnico Itinerante Onde nós Trazemos Compartilhamos Com consultores Com assistência técnica Representantes de vendas Produtores Lideranças Todos aqueles envolvidos Na questão Da condução Da lavoura Para que possam Fazer o melhor uso Desse insumo Que é bastante caro Especificamente Nitrogênio Fóssil de potássio Aureia O cloreto de potássio O cloreto de potássio Que nós importamos 98% E Nessa situação Então Aqui nós apresentamos As diferentes maneiras Que a gente pode Fazer na lavoura Para que a gente Possa melhorar a eficiência O produtor Ele já vem Corrigindo o seu solo Ele sabe da importância Que o seu maior patrimônio É o solo Ele sabe da importância Do solo Num caso Por exemplo Numa safra Se ele ficar Sem o fertilizante Ele pode Contar Com o que ele tem De reserva No seu solo Isso Depende Da famosa Análise de solos Ele tem que ter Um monitoramento Das concentrações De nutrientes A questão Da disponibilidade Desses nutrientes Para saber Se para aquela Cultura que ele vai Implantar Se ele vai precisar O quanto Que ele vai precisar De adicionar E a questão Da análise de solos Ela deve envolver Não apenas A questão Dos nutrientes Como fósforo Potássio Ou a questão Da acidez Sem esquecer Também De fazer a calagem Mas também Saber Como que está A matéria orgânica A gente Às vezes Escapa De não fazer Análise de solo E esquecer Como é que está A matéria orgânica Porque os nossos solos Para que eles possam Reter esses nutrientes Para disponibilizar Para as plantas De modo gradativo Ao longo do seu crescimento A matéria orgânica É essencial Porque é ela Que segura E evita Com que esses nutrientes Se percam Em profundidade Com a água Que percola A água Que infiltra E percola E leva esses nutrientes Para longe das raízes A tecnologia BioAS Seria um exame Mais aprofundado O que seria indicado Então Para conhecer melhor O perfil do solo Ela vem a complementar A nossa Temos a tradição Das análises físicas Como por exemplo Saber da textura Do seu solo Se ele é um solo argiloso Se é um solo arenoso E isso também condiciona A questão Do como que você vai fazer A adubação A questão da época A questão da própria Espaçamento das culturas E a questão Da análise química Disponibilidade química De nutrientes A questão do BioAS Veio para complementar Para saber Como que anda Os organismos Como que anda O aspecto de vida No solo Então ele oferece Uma informação a mais Isso vem crescendo Esperamos que possamos Avançar mais ainda Com o crescendo Das calibrações E a Indrapa Está apresentando Uma nova tecnologia Também Que é o BiomaFos Consiste no que O BiomaFos O BiomaFos Ele vem Como uma forma De você É um insumo Que auxilia muito Para melhorar A solubilização Do fósforo no solo E ele vem Assim Junto com Um conjunto De bioinsumos Que compõem Começou com a fixação Biológica do nitrogênio Com o uso do risóbio Que pega o nitrogênio Da atmosfera E coloca para a planta Uma leguminosa Hoje a soja Praticamente Você praticamente Não precisa usar Adubo mineral nitrogenado Você basta fazer A inoculação Que ela supre As cultivares Modernas Também Existe uma dúvida Se as cultivares Modernas Se a inoculação Atende Ao fornecimento De nitrogênio Atende Basta apenas A inoculação Que atende Perfeitamente As necessidades Das cultivares Modernas De soja Quanto a nitrogênio Oriundo Da fixação Biológica De nitrogênio Muito bom Está aí Esse é o objetivo Da caravana Levar informação Ao homem do campo E tem muita informação Tecnológica Que vai contribuir Demais Para o desenvolvimento Sem dúvida Ok Mais uma vez Muito obrigado Para a sua participação Obrigado Acabei de conversar Com o doutor Pedro Machado Da Embrapa Arroz e Feijão De Sinop No norte de Mato Grosso Waldir Pacheco Canal do Boi Transmite No dia 9 de outubro Ao meio dia Horário de Brasília O quinto leilão João Seixento Proprietário Da Fazenda Talita Em oferta Touros de Fêmeas Nelore P.O. Realização da Central Leilões Mais informações Com Gustavo D'Angelo A Fazenda Talita Em Tupã Interior de São Paulo É o cenário Deste Grandes Criatórios Que vai destacar Os preparativos Para o leilão Do criador João Seixento Vamos lá então Conferir Essa oferta Que promete Surpreender Pela qualidade Dos animais Quero dizer Que é com muito orgulho Que nós estamos aqui Preparando Já em fase final O quinto leilão JS Fazenda Talita Que leva meu nome João Seixento Para mim é motivo De orgulho Eu nunca Eu nunca tive Uma garrotada No padrão Que está tendo Essa garrotada São Tudo que eu esperei Ter No gado Nelore Eu consegui Eu estou muito contente Com a assessoria Do Walter Popular Voltão Que sempre a gente Quis o que? Fazer um Nelore Com maior volume De carne Com maior estatura E eu consegui Safra após safra A evolução Do rebanho JS Fica ainda mais evidente Graças ao forte investimento Em genética avançada Aliada a técnicas Reprodutivas E avaliações O técnicas Dessa forma O criatório Visa um melhor potencial Genético E fenotípico Garantindo sempre A qualidade E produtividade Dos animais São 15 anos De seleção No Nelore Tivemos uma base Muito boa De matriz Começamos Pequeno E não imaginava Que ia chegar Nesse tamanho Que chegamos hoje De touro O projeto nosso É chegar em 250 Touros anuais Fora os touros De venda na fazenda E estamos com Uma torada muito boa Nunca tivemos Uma torada desse padrão O Walter Veio aqui na fazenda Começamos um trabalho Com ele Há 5 anos De seleção E eu brigava Com ele Falava Não Walter Não vamos descartar Tanta fêmea Não vamos descartar Tanto touro E ele apertando Apertando Cada dia mais E cada vez mais E estamos felizes Porque conseguimos chegar Nessa torada Que você vê aqui Que é uma torada Baixa Uma torada Bem rústica Uma torada Que já está adaptada Quem colhe Os resultados Obtidos Pela utilização Dessa genética Relata Os diferenciais Conquistados Hoje faz de 12 Para 15 anos Que a gente trabalha 170 quilos Hoje mudamos para 220 quilos 230 quilos Abizerrada Foi um investimento Que valeu a pena E continuo parceiro deles E o objetivo É continuar comprando Touros deles Que fez diferença Fez diferença Na qualidade do gado É um gado manso Fácil de lidar E dá acabamento Estou extremamente satisfeito Com a aquisição Das matrizes E dos touros Da fazenda Talita Do João 600 E se você também Busca esses resultados Em sua fazenda Então tem que aproveitar As oportunidades Do quinto leilão João 600 Fazenda Talita Que vai ofertar Animais selecionados Para atender As mais altas Exigências do mercado Nós vamos colocar 10 fêmeas Que o Walter escolheu Até meio a contra Eu não quis que tirasse Essas novilhas Ele acabou tirando Para mostrar no leilão São novilhas Super precoces Devidamente acasalado Com os melhores touros Eu tenho certeza Que dentro dessas 10 novilhas Muita coisa boa Vai sair Inclusive Alguns reprodutores Até Para fazer parte De alguma central De inseminação Dada a grande Qualidade das novilhas Quanto aos touros São 130 touros Que dá mais alta Genética possível Tudo que existe De melhor Foi feito Tudo que existe De melhor Foi examinado Eu acho que o criador Ele vai comprar Um produto Que ele vai Ele vai ter Muito orgulho De ver a bezerrada Porque nós já Grande parte Desses touros Nós já testamos Em nossas fazendas E colhemos bezerros Surpreendentemente Pesados E com grande Característica racial Meus amigos Quero convidá-los Para participar Do quinto leilão João Seixento Fazenda Talita No dia 9 de outubro No dia 9 de outubro A partir das 12 horas Estaremos na Cachaçaria Em Tupã Com a programação Pelas lentes Do canal do Boi Para todo o Brasil E a leiloeira Central Leilões Se vocês vão ver Uma garrotada Diferenciada De peso Que vocês conseguirão Ter os bezerros Mais pesados Conto com vocês E convido-os Para participar Muito obrigado Rio Grande Rio Grande do Sul Tem uma boa perspectiva Para a safra da soja Que está começando Após um ano De estiagem severa Que prejudicou Diversas áreas Do agronegócio No estado A cultura se mostra Viável para a recuperação De investimentos Inclusive com a ocupação De áreas De outras plantações E o uso de irrigação Para a safra 2022-2023 A expectativa É um aumento Na área plantada Em torno de 10% Na cultura da soja Em relação ao ano De 2021 Em algumas regiões Importantes do estado Segundo o presidente Da APRO soja Isso se deve A diversos fatores Mas principalmente A diminuição De outras áreas Cultivadas Nas regiões Em relação a cultura Do soja Nós estamos respeitando O vazio sanitário Pelas normas Do Ministério De Agricultura Que vai iniciar O plantio A partir de 11 De outubro A tendência É um incremento De novas áreas Especialmente Nas áreas Da região sul E região do Pampa Em cima De áreas De rotação Com a cultura Do arroz Visando Um novo incremento Da cultura do soja Nessas regiões Pelas viabilidades Econômicas E também Pela questão De facilitando Uma rotação De cultura Com melhor controle De doenças Pragas E invasoras Então a cultura Do soja Deve ter um incremento De uns 8 A 10% No Rio Grande do Sul E a partir Do dia 11 Então inicia O plantio E esperamos Então que Tenhamos uma safra Com boa expectativa De clima Especialmente O nosso verão O ano passado Teve uma quebra Muito grande Na cultura De soja E milho E esse ano Pelos altos custos Da lavoura Na questão De fertilizantes E agroquímicos A lavoura Precisa ter Um ano normal Para viabilizar A produção Agrícola Do nosso produtor Com o recuo Na plantação De arroz Nas regiões Sul e Pampa Do estado Do Rio Grande do Sul Se inicia Um novo caminho A ser desenhado Com áreas Sendo preparadas Para o plantio Da soja irrigada Onde antes A cultura Do cereal Predominava Hoje A gente tem Um custo Por hectare Mais ou menos De mais de 15 mil reais Para a produção Do arroz Então Com Essa quebra Que a gente vai ter Nas áreas plantadas Com certeza A gente não vai conseguir Cobrir o custo Da lavoura No geral Eu falava sobre A diminuição Da área plantada De arroz O que vocês pretendem Implementar Nesse espaço Que vai ser reduzido Vai ser pecuária Vai ser outra produção Como que vocês trabalham isso? Provavelmente A gente vai A aumentar A área de pecuária Significativamente E também Por questão De rotatividade De cultura A gente vai Entrar em algumas áreas De soja E fazer o soja Irrigado No suco Aproveitar já A estrutura Os valos Que a gente tem Da lavoura de arroz Com investimentos Em tecnologia Se espera um aumento Na produtividade Em torno de 3 mil quilos Por hectare Superior ao ano passado Que foi muito abaixo Da média Devido a estiagem Que atingiu O Rio Grande do Sul Uma expectativa De produtividade Em torno de 3 mil e 100 quilos Por hectare Tendo em vista Que na safra anterior Nós tivemos Uma estiagem Que afetou a cultura E a produtividade Foi menor Então existe Uma expectativa Do produtor De que Nesse período Com os investimentos Feitos principalmente Em tecnologia Na cultura Nós possamos ter Uma safra Aí acima Da expectativa Uma expectativa De em torno De 2 a 3% De incremento De área E o aumento Muito em função Dos preços Do mercado internacional Que permanecem Elevados E o produtor Acaba investindo Nessa cultura Já é uma cultura Tradicional A principal cultura Aqui da nossa região E o produtor Então acaba Investindo um pouco Mais em função Desse bom momento Dos preços Verificados Primeiro turno Das eleições Definiu como deve Ficar a nova Composição do Congresso Nacional A partir do ano Que vem Mas a corrida Ao Planalto Continua E nós teremos Segundo turno Das eleições Para a presidente Veja os detalhes De como foi A votação No domingo Com a Berenice Leite De acordo De acordo com a apuração Do Tribunal Superior Eleitoral Lula venceu Em 14 estados E Bolsonaro Em 12 E no Distrito Federal A diferença Entre um candidato E outro Foi de pouco mais De 6 milhões De votos Após a divulgação Do resultado Os dois presidenciáveis Falaram com a imprensa Fizemos alguns contatos Eu não vi o certo Parece que o PL Fez uma bancada De cento e poucos Deputados Cento e um deputados Fizemos também Senadores Esse pessoal todo Vai ser convidado A conversar conosco Para se empenhar Durante a campanha As tuas propostas E a tua conversa Com a sociedade É de você construir Um leque de alianças Um leque de apoio Antes de você ganhar Para você mostrar Para o povo O que vai acontecer O que vai governar Esse país Já a nova formação Do Congresso Foi definida Os candidatos Da base de governo De Bolsonaro Conseguiu formar A maior bancada Na Câmara Ocupando 99 cadeiras Ou seja Um quinto dos parlamentares E no Senado Das 27 vagas 20 foram indicadas Pelo atual presidente Vários deles Inclusive foram Ministros de governo Como Tereza Cristina Da Agricultura Eleita senadora Em Mato Grosso do Sul A ministra Da Mulher E Direitos Humanos Damaris Alves Venceu no Distrito Federal O ministro Do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho Venceu no Rio Grande do Norte O ministro De Ciência E Tecnologia Marcos Pontes Foi eleito Senador Por São Paulo O secretário especial Da Pesca Que integra O Ministério Da Agricultura Jorge Seife Venceu em Santa Catarina E disputam No segundo turno O governo Dos estados De São Paulo E Rio Grande do Sul Os ministros Da Infraestrutura Tarcísio de Freitas E Onyx Lorenzoni Da Casa Civil Ambos já Com a vantagem De terem mais votos No primeiro turno Do que seus opositores Com a maior bancada Na Câmara E no Senado A tendência É que numa possível Reeleição O presidente Jair Bolsonaro Governe em um ambiente Mais confortável Ou numa eventual vitória Do ex-presidente Lula O candidato do PT Enfrente um ambiente Mais hostil De Brasília Berenice Leite O apresentador Do programa Agricultura BR Conversou com Matheus Pereira Da Pátria Agronegócios E você vai conferir Os destaques Desse bate-papo Sobre as tendências Para o cenário do agro E o Matheus Pereira Eu quero saber dele Como que Esses cenários Que eu acabo de descrever Matheus Como é que eles Podem estar influenciando O mercado Também tem o macroeconômico Tem muita questão Ligada aí A recessão global Aos custos Na Europa Eu lembro Que na sexta-feira A Pátria divulgava Uma colheita americana Em 8 Desculpa Aqui no Brasil Uma semeadura Em 8% Desculpa Em 2% E a colheita Nos Estados Unidos Em 8% Departamento americano Estão confundindo os números Mas 2% 2,01% De plantio No Brasil 8% De colheita Nos Estados Unidos Como que esses dados Como que esses números Impactam Hoje os negócios Com soja Boa tarde Seja bem-vindo Boa tarde Amigo Fabiano Prazerão estar sempre aqui Contigo Meu caro E sim A gente tem ali Não só os trabalhos De campos Em solo norte-americano Mas aqui no Brasil Também A gente tem A gente tem Em 2021 O nosso último recorde De plantio Ritmo de plantio Ritmo de colheita Deslocamento de janela De safra No Brasil Foi o ano passado O ano caracterizado Pelo lanina A gente tem Novamente Um reconhecimento De lanina Nesse ano Um lanina Um pouco mais fraco Porém presente Pelo terceiro ano Consecutivo Então ainda O mercado Ele não digere Essa safra brasileira Ele está de olho De fato No lado da oferta Na safra norte-americana Como você já bem disse Teve o início Atrasado de colheita Um início De colheita Ainda Não preocupante Por se tratar Do atraso Porém Números Fabiano Decepcionantes De produtividade Os nossos contatos Da pátria Hoje dentro Do solo norte-americano Nos indicam Que esses primeiros Talhões Sendo retirados De campo São talhões Com produtividade Rendimentos Abaixo Do jato esperado A gente tem Aquela divisão O lado direito O lado leste Do cinturão agrícola Era uma região Favorecida Pelo excesso Não excesso Mas a regularidade De chuvas Ao longo de quase Toda a safra Norte-americana O lado oeste O lado esquerdo Dos Estados Unidos Do cinturão agrícola Era uma região Que sofria Mais com a seca Que são os estados Ion, Missouri Algumas partes De Wisconsin Algumas partes De Illinois Então esse lado esquerdo Esse lado oeste Do cinturão São onde a gente Está recebendo Relatos ali De produtividades Decepcionantes Não são catastróficas Porém sim Justificam ainda Novos cortes De produtividade Das estimativas Do SDA Que virá No relatório Agora No comecinho De outubro Possui Essa indicação De corte de produção Que vai gerar Mais uma vez Um fator Uma sustentação Ao mercado Internacional Da soja Então sim Olhando Pelo lado da oferta Mercado focado Safra norte-americana Temos aí Fatores de suporte Aos preços Nos próximos 15 A 20 dias Sabiano Matheus Dando sequência A essa questão Nós temos hoje Esse cenário Que você pontuou E nós temos hoje Também um dólar Em disparado O dólar estava até Cedendo um pouco Agora há pouco Mas nós estamos Principalmente Essencialmente Nesta semana Com o dólar Em alta Tem as questões Macroeconômicas Que ficam Bastante evidentes Mas tem também Algumas questões Domésticas Que passam Por vários fatores É a semana Que antecede Eleições no Brasil Também tem dados De Caged Para serem divulgados O quanto que isso Está respingando Sobre o setor Olha boa pergunta Viu Fabiano Assim de fato Hoje a visão Pátria sobre o dólar Ela é dividida Entre a macro E a microeconomia Na macro A gente tem Indicadores econômicos Para o Brasil Que trazem sim Um fortalecimento econômico Indiscutível O Brasil Como já repeti Aqui algumas vezes Contigo Meu amigo Fabiano O Brasil é um destaque Entre as 10 maiores Economias do planeta Foi a primeira economia A controlar a inflação Em 2022 A gente tem já O terceiro mês consecutivo De registro de deflação No país Não há nenhuma outra economia Hoje dentro do G10 Que consegue ter Esse mérito Macroeconômico Que o Brasil está tendo Então a gente tem Um cenário Um horizonte De crescimento Muito prolífero O Brasil De fato Mérito Do atual Equipe econômica Do atual governo O que tem jogado Contra De fato A economia brasileira É a percepção Na microeconomia Dentro da microeconomia A gente tem O fator Eleição Que agora Nessa semana Já Primeiro turno Neste domingo Onde a gente tem Pesquisas eleitorais Sem discutir mérito Ou não Dessas pesquisas Mas tem Essas pesquisas eleitorais Que são essas pesquisas Que são divulgadas Fora do Brasil Que colocam Em uma oposição Do atual governo Liderando as pesquisas De intenção de voto O que o mercado Lá fora vê? Poxa, meu Deus Mas a macroeconomia A base Econômica do Brasil Que é Geração de PIB Taxa de desemprego Câmbio Controle de inflação Está tudo extraordinário Dentro do país Por quê? Meta o governo Se a gente tem Pesquisa eleitoral Indicando a mudança De governo O mercado internacional Fora do país Ele pressupõe Que, poxa O que está bom Pode sofrer mudança O que vem pela frente Está incerto Então a gente tem Essa reação Mais negativa Do nosso câmbio O nosso câmbio Vem perdendo valor De acordo com o que A gente se aproxima Das eleições O que significa Câmbio perder valor? Dólar subindo Dólar está subindo Subindo de acordo O que a gente se aproxima Das eleições Porque o que está bom Hoje passa a percepção Que poderá sofrer mudanças Se a gente pressupõe Que as tais pesquisas Divulgadas hoje Mais uma vez Sem entrar no mérito Mas porém São as pesquisas São divulgadas afora Passa a impressão De que o que está bom Pode sofrer mudanças Para 2023 Então a gente tem Esse fator micro Econômico Que é eleitoral O fator eleições Dentro do país E tem jogado Contra a visão De uma boa Macroeconomia Hoje construída Por mérito Do atual governo Então a gente tem Essa volatilidade Muito intensa No dólar Dólar reagindo Com muita agressividade Para cima Quando cai Cai com força Quando sobe Sobe com mais forças Ainda A gente vai ver Muita reação De acordo Que a gente se aproxima Da sexta-feira De acordo Que a gente tem Resultados De primeiro turno Ali na segunda-feira Dólar extremamente Reativo Puramente Por essa visão Micro Interferendo na macro Matheus Em torno dos pontos Que foram colocados E pensando Que o Brasil Pode colher Mais de 150 milhões De toneladas Como é que fica Essa comercialização Pensando Num cenário Que querendo Ou não querendo Pode mudar Que pode se Confirmar Uma alteração E que de certo modo É brusca Em relação aos negócios Do produtor rural Brasileiro Como que O mercado Como é que o Produtor De um certo modo Pode precificar Um cenário Como esse Com tantas variáveis E tantas incertezas Olha Fabiano Muito bem A principal preocupação Da pátria Para 2023 É câmbio Que mais joga Hoje contra O mercado da soja É a nossa moeda Só para ter Um efeito comparativo A precificação Do câmbio Hoje na soja Para cada Um centavo Que movimenta O dólar É um movimento Que se espelha Na soja De quase 30 centavos Por saco O que eu quero dizer Se o câmbio Sobe um real O dólar Sobe um real Em teoria A soja Sobe 30 reais Por saco Se o câmbio Cai um real Analisando puramente Essa variável Que compõe a formação De preços Da soja No Brasil Se o câmbio Cai um real A soja Cai consecutivamente Quase 30 reais Por saco Então sim O poder De reação Dos preços Da soja Dentro do país Estão muito mais Correlacionados Hoje com o nosso Fator cambial O que eu quero dizer Renovação De governo Não renovação Não vou dizer renovação Que está vindo De oposição E liderando pesquisas Não posso nem dizer Que é algo A ser renovado Uma mudança Assim dizendo Que a pesquisa Está indicando Se essa mudança Ela dá um indicativo Que vai ser confirmada Seja no primeiro No segundo turno A gente tem um dólar Ainda muito mais reativo Subindo com mais intensidade Precificando a incerteza Do que vem pela frente Hoje O atual governo A gente já sabe Está claro Hoje na macroeconomia Isso ninguém pode esconder Está bom O Brasil hoje É destaque O Brasil hoje Tem sim Um forte atrativo De investimentos No setor privado brasileiro Apostando No crescimento Do país Que está destacado Então O que está hoje Dentro do país A gente já conhece Isso está bom A mudança Traz a incerteza E coloca Então a evasão Começa a sair Investidores dentro do país Apostando na incerteza Não sabe o que vem Pela frente A gente já viu No passado As coisas foram amargas No passado Principalmente Quando descobrimos O que foi feito Enfim Sem entrar no mérito Novamente Porém O mercado internacional Hoje Ele tem a versão A mudança de governo A entrevista completa Você acessa No portal SBA1.com Muito obrigado Pela sua companhia Nesta terça-feira Ótimo dia Para você Até amanhã Tchau Tchau